Haha! Chegando mais uma BOX TV e dessa vez em 11 dias úteis. Vamos ver essa daqui? Essa é a BOX TV A95X. Chegou em 11 dias úteis, exatamente 11 dias úteis BR Express e compensa demais. Segundo informações, vamos ver no review completo mais tarde, no próximo vídeo, é da YouTube até 4K. Então vamos ver esse unboxing rapidinho. Essa é uma daquelas novas BOX TV, tem algumas coisinhas diferentes. A gente já veio duplamente tomar cuidado, senão você vai fazer uma caixinha aqui, duplamente embalada. Vamos ver aqui, devagarzinho para não estragar também. Quer saber? Oh! Veio um brinde aqui que eu não sei o que é. Ó! Veio alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu tô até curioso agora. Tô até curioso desse brinde aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Eu vou até deixar de lado aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Tudo em chinês, mandarim, sei lá o quê. Ó, tirar aqui de ladinho. Tô até curioso. Tem um K1 aqui. O que é isso? Ó, que bacana! Que bacana! Pra quem não sabe isso, isso aqui é aqueles controles para... Para celular... Pera aí, vamos pegar mais um telefone e a gente vê. Pera só um pouquinho. Voltando aqui, ó. Trouxe o Xiaomi Mi 8 da esposa que tá adorando. Pra quem não sabe, jogar Pugbi. E tem o outro Fortunity, acho que é o nome do jogo. Eu vou dar... Eu acho que é assim que põe. Será que é assim? Deve ser. É, um entrou de pressão, o outro não. Por quê? Vamos ver. Não, a gente vai descobrir, gente. Calma, calma. Ah, não. Tem uma travinha aqui, ó. Então, eu coloco e puxo. Ah, não. Por causa da câmera, gente. Não, mas mesmo assim, ó. Pra quem sabe do que eu tô falando, é aquele jogo Pugbi. Ó, você consegue atirar e mirar com os dois controlezinhos, ó. Bacana! Valeu, GearBest, pra mandar esse... Esse presente aqui, ó. Pega certinho aqui. Aqui pega em cima da câmera, que eu acho que é um pouquinho complicado aqui no Xiaomi 1008, mas... É bacana. Valeu pelo brinde, GearBest. Vamos voltar aqui pra BoxTV. É o que mais importa. Essa BoxTV, né? É a nova BoxTV A95 Pro. Olha. Olha. Nossa senhora! Olha! Como sempre, né? Eu, desastrado, consigo detonar a casa. Mas... Vamos lá. Olha! Muito pequena! Bem mais pequena do que as outras. Olha! Bem mais pequena que as outras. Só que de processador, ela usa aquele processador Unlogic, o S905W com Android 7.1, né? Com 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna. E com suporte H265. Vamos ver aqui, ó. A diferença está aqui, ó. No seu controle. Controle que tem... Viva Voice integrado. No review completo, eu vou estar trazendo como que funciona. Mas na caixinha vem aqui, ó. Uma fonte. B-Volt, tá? Me perguntaram... Fizeram pergunta... Todas as fontes que a gente traz aqui de BoxTV, que a gente traz aqui no canal, é B-Volt. E... Só pra falar aqui, ó. Ela é uma... A modelo A95X com a CPU Unlogic e a GPU Cortex A53. A mesma... Os mesmos... As mesmas configurações da Ternix TX3 Max. Então, a gente vai ver já já no canal. Certinho? Esse é o canal que eu estou trazendo mais essa inovação tecnológica do dia a dia. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.